Vamos bem de frente Aí falavam assim Gatinha Stephanie Um exemplo Stephanie Dançando a música Foi meu erro Foi meu erro Da dupla Junior e Thiago Aí ela arrancava a roupa tudinho Durante a música Aí chegava no finalzinho Vamos bater palma que o artista está aqui Eu me sentia Eu sentia o dono do ponteiro Como é que é o dono daquele cara lá Ainda bem que eu cantei Ainda bem que eu casei Dono do Azona, um famosão O Oscar Maroni E a música é assim Vai ela do comecinho pra nós não falar durante ela Porque essa música é muito bonita Achei que foi mal partir assim Ilusão se fez em mim Iludiu meu coração Enfim Não nem tenta voltar atrás do que disse Vou tirar a roupa aqui Pois o amor cedeu lugar Pra solidão O que nos resta é chorar Amor Baby, o sonho acabou Deu lugar à desilusão Acreditar no amor Acreditar no amor Foi meu erro Se você me olhasse com olhos pro amor Eu te daria um lugar ao sul Pois meu destino Pois meu destino Meu prazer Eu quero estar com você Baby, o sonho acabou Caralho, moleque Caralho, moleque Só aqui no Let's Go Música de zona ao vivo Dá pra imaginar Dá pra imaginar A cena das meninas vindo Eu ia falar pra vocês cantarem a versão em inglês Eu lembrei o nome da profissional lá Carol Ó, marcou sua vida Não é que marcou o nome Porque era a mesma Era a mesma sempre É, a mesma música A mesma mulher A mulher que trabalhava, menina Cara, porque elas escolhem, bicho Elas escolhem as músicas As maminhas meadas As músicas que vão Ó, seu Sérgio As maminhas meadas